Pá, hoje é para o primeiro, hoje e sempre, estes anos tem estado a ser fixe, estás a ver, entre os primeiros lugares, entre o topo, como é costume, nós estamos acostumados a estar no topo, pá, este ano é mais um ano no topo, Carlos, anda cá, Carlos, mais um ano no topo, verdade ou mentira, meu irmão? É verdade. Mais um ano no topo e Alcântara é a minha marcha popular e o resto é conversa, pá. Pá, muita merda, pá, dá-me dizer, força aí, hein, brigadão. Grand G, chega aqui, melhor padrinho das marchas populares, Pedro Grand G, não é Grand G, é Grand G, é mais chique. Uma pipa de massa, pá, paguei uns chocolates. É, espetáculo, diz lá, o que é que és mais? Está fixe, está fecholas? Mandar uma mensagem aos pés que estão ao topo. Pessoal, muito obrigado por o vosso apoio, é fundamental. Sem vocês isto não seria possível. Vocês, acima de tudo, são as pessoas que estão por trás disto tudo. E, acima de tudo, muito obrigado.